Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro podcast da Comunidade Mulheres Empreendedoras. Estou muito feliz com os convites que foram aceitos das nossas convidadas de estarem aqui. O podcast vai fazer parte de um dos quadros da Comunidade de Mulheres Empreendedoras. Então, você que é empreendedora ou quer ser empreendedora e busca aí uma identificação com outras mulheres que passam pelos mesmos perrengues que você, pelas mesmas situações que você, venha participar da nossa comunidade que toda semana vai ter conteúdo exclusivo aqui com histórias inspiradoras e muito conteúdo sobre gestão para a sua empresa, como você explorar seus pontos fortes, como você equilibrar a sua vida de mãe, a sua vida de empreendedora, que é algo que fica aí tão presente no dia a dia das mulheres. E a minha primeira convidada, que eu estou muito honrada, é a Thay Milani. A Thay, ela é especialista em imagem pessoal e coloração pessoal. Eu sou uma seguidora dela há bastante tempo e ela é mãe do Totô, da Júlia e da Laura. Então, é aí uma super mãe. Então, Thay, apresente-se aqui pra gente e aí a gente vai começar o nosso bate-papo. Sim, na primeira, eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. O que, assim, pra eu apresentar é quando eu falo assim, eu amo muito cor, sempre me chamou muita atenção. Então, eu acho que eu não podia ter ido pra outro lado na minha vida se não fosse, assim, um pouquinho de mulheres reais, que é o que eu me identifico muito. Eu gosto muito de trabalhar com as mulheres reais e fazer despertar nelas essa, sabe, essa motivação de todo dia pra se arrumar pra trabalhar, se arrumar pra ir num evento especial. Isso, pra mim, me dá, assim, muita alegria, sabe, de ver todas elas quando colocam aquela roupa, assim, e falam, tô segura, tô contente. E dá pra ver que você gosta de cor, né, Thay? Eu gosto, gente, não adianta. É lindo. Dá outro ar, né, assim, pra quem conversa com você. As cores, elas têm muitas mensagens, realmente. Então, assim, quando você se identifica com elas e não precisa, quando a gente faz coloração, né, não precisa usar todas as cores, mas você vai saber realmente o que mais te desperta até alguma cor favorita sua. Então, por exemplo, ah, Thay, eu gosto de tons neutros. Não tem problema, mas você pode misturar também esses tons neutros, sabe, a suavidade, intensidade. Então, assim, independente se você é muito colorida ou pouco colorida, cor vai entrar no seu armário, de alguma maneira. Então, assim, eu fico, eu amo, amo o que eu faço, amo a família toda, porque, gente, eu não tenho rotina zero na minha vida com três. Mas, é isso. Ai, que legal. E, Thay, eu lembro, quando eu me formei, eu fiz marketing, né, e na faculdade a gente falava muito sobre cores. Mas aplicado a logo da empresa, a, de repente, os materiais gráficos que a empresa fazia. E eu, pelo que eu me lembro, assim, eu acho que eu tô nos primórdios do Instagram, do Facebook, de vendo influenciadoras. Essa questão de trabalhar a imagem pessoal, coloração pessoal, ela é um assunto muito recente, né? Muito. Conta, assim, um pouquinho pra gente como que isso surgiu, né? Como que isso veio para o ser humano e saiu de dentro das empresas, da marca e tudo mais. E como que você vê que isso influencia na vida da mulher, né? Vamos falar aqui especificamente de mulher, porque esse é o público que tá aqui. Mas, assim, claramente a gente sabe que quando a gente tá com uma roupa nova, né, a gente sente uma autoestima diferente. Se você tá com uma sobrancelha tirada, uma maquiagem minimamente feita. Por mais que a mulher, às vezes, diga, eu não ligo pra isso, quando ela coloca, ela liga, assim. Ela se sente bem segura, né? Então, conta um pouquinho isso pra gente, como que isso influencia na vida das mulheres. Isso já começou faz muito, muito tempo, né? Então, já sempre tiveram estudos sobre cores, mas era isso. Antes, a gente olhava por um prisma muito mais científico das cores. Até que um dia, né, quando estavam pintando, os artistas, eles pensavam, olha, como que... por que tem certas pessoas que gostam sempre de pintar com esses tons? Outras pessoas pintam só com outros tons e começaram a analisar o gosto pessoal de cada uma. Até que a Suzane veio, né, uma super... A Americaninha, ela começou a colocar no rosto das pessoas as cores. E ela viu que, realmente, o rosto da pessoa mudava, no sentido de... A pele ficava muito mais bonita. Ela tinha uma carinha muito mais saudável. Ela, quando se olhava no espelho com uma cor que ela gostava, ela simplesmente... sabe quando irradia, assim? A pessoa já tem uma carinha de feliz. Então, assim, até as expressões suavizavam no rosto. Então, começou, literalmente, a ter mais estudos sobre isso perto, né, referente às peles. Quando veio maquiagem, também, é a mesma coisa. Porque a cor influencia também na maquiagem. Então, quando a gente fala de tom de pele... Ah, e tom de pele frio, neutro, quente... Tudo isso vai influenciar também. Porque se você fizer uma maquiagem linda, mas com os tons errados, não vai ficar no teu objetivo. Você vai olhar e fala assim... Puxa vida, a maquiagem tá bonita, mas eu fiquei apagada, sabe? Então, isso também tem muito a ver com cor. Então, quando a gente sabe o nosso subtom de pele, quando a gente usa tudo a nosso favor, a gente vai vendo diferença no nosso dia a dia. Aqui, pra mim, é isso que funciona. Porque eu não quero que a pessoa saiba as principais cores dela só pra usar numa festa. Ah, eu vou fazer um vestido. Só numa ocasião especial. Exato, eu quero que ela use isso no dia a dia. E ela vai vendo, às vezes, me manda uma mensagem. Tá, eu mudei a cor do meu batom e já estão me falando como eu tô diferente, como que eu tô bonita. Às vezes, as pessoas nem falam o que é, né? Falam, nossa, como você tá linda. Eu não sei o que você fez, mas você tá linda. Exatamente. E a pessoa sabe. Fala, gente, só mudei a cor do batom. Não é possível que tenha feito tanta diferença. Então, isso, pra mim, é o que a cor pode fazer, sabe? Ela realmente influencia. Inclusive, por exemplo, tem pessoas que, né, advogadas, né? Podem ir pra fazer algum trabalho mais especial com o juiz ou podem também, quem faz palestra. As cores vão influenciar muito na maneira que, do impacto que a pessoa vai ter. Comunicação. Principalmente se a pessoa não te conhecer antes. Então, você, por exemplo, vai dar uma palestra. As cores que você tá podem tanto chamar atenção pra todo mundo ficar olhando pra você, como também pode dar sono. Então, e você também pode ajudar, além do teu assunto, obviamente, né? Mas a roupa também pode te ajudar a influenciar, né? Na emoção das pessoas, quando vão olhar você o que você tá falando. Então, é super interessante isso. A gente tem que colocar, sabe? No dia a dia, porque realmente funciona. É. E, Thais, sabe? Eu vou te contar uma coisa que eu aprendi com você. Eu nunca fiz a coloração pessoal. Inclusive, eu preciso marcar de fazer. Mas eu nunca tinha usado sombra rosa. E aí, uma vez, nos seus stories, você falou, quem tem olho claro... Sim. E você tem pele fria. É. Claro que tem pele fria, né? E aí, eu comecei a usar. E, nossa, no começo, as pessoas falavam pra mim, nossa, eu nunca tinha percebido como o seu olho era claro. Porque o meu olho, ele é verde, mas ele é um verde um pouco mais escuro. Então, realmente, assim... E aí, uma vez que nós, mulheres, né? Somos elogiadas. Isso nos... A gente fala tanto de empoderamento feminino, né? O empoderamento feminino, ele começa de dentro pra fora. Com certeza. Ele... Não é só o empoderamento de... Ai, as mulheres ganham mais espaço. E de conseguirem, né? É, de conseguirem as coisas. Mas é começando dentro de você, né? Até porque quando você tá confiante... Eu sempre falo, quando tá chovendo, tá um dia ruim, ou você já tá meio triste, não ponha preto básico. Porque daí ele simplesmente vai... Vai te apagar mais. Exato. Ele vai continuar o seu dia assim, ó. Então, justamente o contrário. O dia que você estiver cansadinha, vai lá e coloca, sabe? A roupa. Coloca assim, fala assim, não. Hoje vai ser o dia. Então, você já põe uma roupa que você se sente confiante, maravilhosa, motivada e vai, sabe? Faz toda a diferença. As mulheres têm que começar... E assim, pode até falar, mas é roupa. Mas independente se você liga ou não, né? Não precisa ligar pra moda, pra tendência. Que é isso que eu tento separar o máximo possível. Porque quando eu falo de imagem, eu tô falando do que que você é, da tua narrativa visual. O que que você tá querendo passar pros outros. A mensagem que você quer que os outros vejam em você. Não tem nada a ver com moda. Não tem nada a ver com tendência. Ou até com marca, né? De ter que investir muito. Exatamente. Então, eu gosto muito de explicar sobre, então, o que que vai fazer a diferença pra você se vestir? As linhas, né? Você saber linha reta ou qual que é o significado. Uma linha curva, se você for usar. Por exemplo, mesmo pro cabelo. Então, se você vai numa reunião e você tem que... Assim, bem lógica, sabe? Quando você divide, por exemplo, o cabelo que nem eu tô. Na metade, assim, preso. É um cabelo um pouco mais rígido, né? Eu tô fazendo uma linha reta e tô prendendo o cabelo. Então, assim, é uma mensagem mais séria que eu tô passando. É diferente se eu tivesse aqui de babyliss, toda com a linha curvada do cabelo. Então, até o penteado que a gente escolhe vai influenciar, sim, na maneira que as pessoas te olham. Então, isso tudo a gente tem que pensar. É uma construção de imagem que você faz. Então, quando a gente pensa em cor do cabelo, mesma coisa. Então, tons sempre mais claros, independente de cabelo ou roupa, vão ser mais suaves, né? Vai trazer suavidade, vai trazer uma leitura muito mais... De clareza, mais suave. Quando é mais escuro, é justamente ao contrário. Um pouco mais fechado, um pouco mais rígido. Então, a gente tem que pensar nisso também. Por isso que quando fazem, às vezes, a coloração, eu falo, ah, então eu tô me sentindo pesada. É porque, às vezes, é isso. O contraste da pessoa em relação aos traços faciais e cabelo realmente tá muito pesado. Às vezes, assim, umas luzes, a pessoa já vai se sentir outra. Já vai, é. E, nossa, Thay, as coisas que você tá falando tá me pipocando aqui um monte de perguntas, porque, além de ser... Eu tô no Sebrae já há 11 anos. Eu comecei bem novinho no Sebrae, aos 19. E quando eu comecei, depois de 3 anos, mais ou menos, eu assumi um projeto, assim, que eu lidava com pessoas bem mais velhas. E, na época, a minha válvula, assim, de escape pra conseguir, assim, me sentir respeitada foram as roupas. Sim. Então, foi uma época que eu usei muita camisa. Hoje, eu tenho pavor de camisa. Eu não consigo mais usar, tipo, camisa, assim, aquela alfaiataria, calça, alfaiataria, com salto alto. Hoje, eu já penso assim. Bem formal. Hoje, eu já uso rasteira. Não tô... Nossa, eu já me sinto... Claro, também, a idade, né? Foi passando, os anos foram passando. Foi amadurecendo também. A gente vai amadurecendo, vai conquistando o nosso espaço. Mas, e além disso, eu sou empresária também, né? Apesar de eu estar num segmento que, majoritariamente, as clientes são mulheres, a minha sócia é mulher, é o meu público, é o infantil. Então, eu não tenho o peso, assim, de uma roupa e tudo mais. É isso que a gente tá falando do dress code, né? Isso, aí era essa a pergunta que eu queria te fazer. Existe um dress code pra empresária? Ou isso é balela? Então, o que que acontece? Hoje em dia, a gente tem muitos nichos, né? Inúmeros nichos. Então, depende muito do nicho que você tá pra, justamente, você compor a sua roupa. Então, como você falou, né? É mais flexível, o teu público já é feminino. Você tem que, inclusive, né? Ter esse look de mais acessibilidade, justamente por isso. Porque são crianças e são mulheres. Então, o que que é legal? Você, justamente, fazer isso. Ser mais acessível o quanto você puder pra elas virem na sua marca, né? Empresários. É diferente quando a gente pega profissões um pouquinho mais... Engenheiras, que eu tenho muitos clientes engenheiros. Ou arquitetas, por exemplo. Arquitetas, elas vão em obra, por exemplo. Elas não podem estar tão acessível. Elas não podem, sabe, ter um decote um pouquinho maior. Elas não podem estar com o cabelo solto. Normalmente, elas têm que ir em obra. Então, elas têm que usar aquelas botas. Então, assim, depende do nicho que você tá. Mas o dress code que eu acho amplo, que eu acredito, é... Independente do nicho que você esteja na tua empresa, tem coisas que não realmente não são muito legais. Por exemplo, vou com uma saia muito curta. Tudo bem, agora os minis estão na moda, mas por uma ocasião certa, né? Você tem que estar vestida de acordo com o momento e a situação. Mas você recebeu o seu cliente, por exemplo... Vamos pensar, a maior parte do público feminino empresário é dono de salão de beleza. Quando a gente fala de microempreendedora individual, que são as pequenas, né? Mas a gente tem as mulheres aí de empresas em crescimento, que é a maior parte do público que vai nos assistir aqui, que são donas de lojas, de acessórios, de roupa. E aí, elas? Elas precisam imprimir o que tá na moda? Ou existe, sim, essa linha desse dress code pra elas vestirem? Eu acredito que exista ainda, sim, porque, querendo ou não, a gente não sabe o que os outros estão pensando, né? Não sabe qual que é as referências que eles têm. Então, você não quer chamar atenção pra você, sabe? Pra pele, pra como que você tá. Você quer justamente a mensagem que eu acredito que as mulheres em crescimento querem passar é eu sou super capacitada, eu sei o que eu tô fazendo, eu tenho responsabilidade. E, independente dessas mensagens, tem um dress code, na verdade. Então, a mensagem que você quer passar tem, sim, um dress code, que é vamos ser, às vezes, um pouco mais de linha reta. Por isso que a alfaiataria tá tão legal agora. Porque a alfaiataria... E mais moderna, né? E mais moderna. Você pode desconstruir. Então, como que nem você falou que eu não conseguia mais usar, uma calça da alfaiataria, hoje que nem eu tô, você pode usar com uma papete e pode usar com uma regata. Então, você desconstrói essa alfaiataria. E você tá bem arrumado. Então, eu acredito nisso. Que vão ter, sim, profissões que ainda são um pouquinho mais formais. Que você vai ter que optar por peças mais formais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, né? Quando for um pouquinho mais casual, você consegue fazer esse meio termo, sabe? Nem despojar demais pra não parecer desleixo. Porque a gente tem, né? O ideal é o equilíbrio. Então, qualquer estilo que você veja... Aí, não existe o estilo chique, o estilo elegante. Todos os estilos podem ser. Então, só que você tem meio tempo. Então, assim, que nem à noite, por exemplo, que eu também recebo muita mensagem falando sobre sensualidade. Gente, tem o equilíbrio entre você ser sensual, da pitadas, e agora, se você for muito pro outro extremo, a impressão pode ser errada. Mesmo que você não queira que essa mensagem seja, mas, infelizmente, as mensagens, os pontos que você tá fazendo na roupa, às vezes, pode dar uma interpretação, dar margem pra uma interpretação que você não quer. E, assim, né? Hoje em dia, o empreendedor, principalmente com as redes sociais, que permite que ele filme ali a sua empresa diariamente, a gente sabe que, principalmente pra varejo, faz toda a diferença quando a empresária aparece ali, dá a cara dela no Instagram. Isso gera mais confiança no cliente que vai comprar, gera mais conexão. E hoje, o celular tá na mão, a nossa imagem tá constantemente sendo explorada, né? Acessível ali os nossos clientes. E aí, é aquela história, né? Fale como é a sua mesa do escritório, que eu vou dizer como é você, né? Você é uma mesa toda bagunçada. A mulher, na verdade, ela tem muitos pontos positivos a favor já disso, porque a gente pode usar acessório, a gente tem o cabelo, a gente tem a maquiagem, a gente tem roupa. Tem muita coisa pra usar ao nosso favor, né? Exato, a gente tem muita informação que pode usar a favor. E, assim, uma imagem que você tá passando, que tem a ver com o seu contexto, a mensagem que você quer passar, né? A tua narrativa, ela... Gente, é tão mais fácil de você convencer outra pessoa que você tá querendo vender um produto. Se eu olho pra você e falo, nossa, ela sai, né? De primeira, já olho pra você e falo assim, nossa, tá tudo certo, assim. Ela realmente tá com uma cara, né? Assim, de uma pessoa que é responsável, que eu posso confiar, é muito mais fácil de você me convencer a vender um produto do que se você tivesse, por exemplo, assim, de saída de praia aqui, vindo pra mim falar assim, por mais despojada que teu produto expôsse, sabe? Talvez a pessoa pense duas vezes. Então, pra quê? Vamos usar de uma vez, vamos usar o que a gente tem pra, assim, a primeira impressão seja realmente a que fica. E uma coisa que você falou, que me lembrou de uma coisa importante, quando a gente pensa no nosso cliente, aquilo que você falou, as pessoas, elas vêm com referências, né? Então, as pessoas, elas têm os seus pré, eu vou dizer pré-conceitos, mas não de uma forma pejorativa, mas eu tenho a minha opinião sobre uma saia curta, sobre uma maquiagem de um olho super preto, super pesado, e talvez isso não seja condizente, por exemplo, se eu for numa loja, ou se eu for numa prestadora de serviço, vamos supor, eu tô contratando uma prestação de serviço de limpeza pra minha casa. Se eu chego e a pessoa que me atende tá, de repente, com uma unha suja, tá com uma maquiagem borrada... Não tem contexto. Parece... Talvez nem inconscientemente eu vou perceber isso. Eu não vou dizer que eu achei que a empresa não era legal. Mas essa construção das referências, ela é muito importante quando a gente pensa no nosso cliente, né? E o nosso estilo, inclusive, é baseado nas nossas referências, por isso que a gente tem que cuidar muito com o que a gente lê, muito cuidado com o que a gente assiste, o que a gente vê, porque são essas referências que vão moldar o que a gente gosta, o que a gente... Literalmente é isso. Então, quando a gente... As clientes querem... Ah, eu quero refinar um pouco mais o meu estilo. Então, o que tem que fazer? Olhar referências que você... Ó, eu queria estar assim. Então, vamos analisar esse look. Por que você acha que ela tá mais refinada que você, por exemplo? Então, vamos olhar o que que tá usando, sabe? Peças que estão usando, as linhas, os tecidos, as texturas, porque é todo um contexto. Às vezes, a calça é linda, a modelagem é linda, mas, às vezes, o caimento dela pra você não deu certo. E daí, já não vai dar a mensagem que você quer. E, às vezes, a mulher, ela... Assim, ela até gostou daquela roupa, mas, talvez, ela não vai se sentir segura de alguma forma porque não ficou legal, né? Exato. E, às vezes, ela não sabe o que tá deixando. Muitas mulheres, eu falo muito de closet, então, quantas vezes no teu closet você já colocou uma roupa que você gosta mais ou menos, sabe? Assim, que tá lá parada e você ou também não vende, não dá porque daí você pagou tão caro naquela peça e você nem pensou duas vezes e tá lá quietinha. E se for usar? E, na verdade, não usa. Por isso que eu sou muito a favor, assim, de ter poucas peças com qualidade e o que você realmente usa no teu guarda-roupa, sabe? Se eu fosse lá no teu guarda-roupa agora e pegasse qualquer peça, você ia estar confortável com isso? Então, é... Pra você realmente usar tudo, né? Exato. E, assim, o nosso armário não pode ser um armário de sonhos, assim. Ah, eu tenho muito mais roupa de sair à noite, por exemplo, vestidos pra sair, do que no dia a dia. Se você é uma pessoa que, né... Tá no dia a dia. Tá no dia a dia, exato. Então, assim, é muito mais importante a gente adequar o nosso estilo de vida com o nosso armário pra, né, situações específicas, digamos. Você sabe que a pandemia, ela me trouxe, assim, uma reflexão. Tinha muitas roupas que eu deixava pra usar depois, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto, assim, de moda e tal. Eu assisto bastante coisa, leio. E aí, é... Nossa, tanta roupa, assim, que eu deixava pra depois. Eu falo, não. Aí, às vezes, meu marido até fala, tipo, domingo, ia almoçar na casa da minha sogra. Ele fala, por que você tem que pôr uma roupa tão arrumada? Sim. Eu tô de rasteira e tudo, mas tá com vestido, Tá desconstruindo, né? Exato, high-low, assim. Aí, eu falo, mas por que você precisa ir, assim? Eu falo, você quer que eu vá como? Você quer que eu vá como uma bermuda jeans e um chinelo? Eu não vou, assim. Não. Porque todo dia é dia da gente quer arrumar. Todo dia é dia. Todo. E, assim, você tá se valorizando, na verdade. Porque você já tava no teu armário. Eu falo, roupa cara que você não usa. Então, simplesmente, você tá no teu armário e é isso que você falou. Vai desconstruir. Você tá com o vestidinho mais arrumado, vai pôr de rasteirinha, vai deixar o cabelo um pouco mais bagunçado. Então, é isso que você tem que realmente fazer. E eu sou super a favor, gente. Tendo guarda-roupa, usa, não vai deixar. E eu adotei isso com o meu filho também, sabia? Porque antes eu falava assim, ai, deixa. Durante a semana, deixa com qualquer roupa. Não, não vou deixar, não. Ele tem que se arrumar. Vai vestir uma camiseta polo, vai ficar bonito. E até porque ele perde rápido. É, perde rápido, se você não usa. A gente ainda não perde a roupa, mas eles perdem. Mas assim, até pra falar pra quem tá nos assistindo, pode parecer, né, às vezes as pessoas até correlacionam com moda, com uma coisa fútil, essa questão de preservar a imagem, mas, gente, não é. Mulheres que estão aí nos assistindo, invistam em pensar mais em você. Isso vai fazer toda a diferença no momento que você for apresentar o seu produto, o serviço pro seu cliente. No momento que você for pegar o Instagram da sua empresa e fazer stories. Eu, que eu sempre falo, por isso que eu gosto de dividir, né, separar, dar tendências em moda da consultoria, porque é isso, a pessoa, quando você é atendida, né, por alguém que, teus olhos encheram, assim, sabe, você admirou na hora, a pessoa chegou e você fala uau, isso não é bom. E você não quer que aconteça isso com você. Sim, sim. Então, imagina quem vem falar com você e a pessoa fala uau pra você. É exatamente isso. Então, é isso que eu falo. Não é, a diferença é essa, você não precisa gastar fortunas pra ter esse uau, sabe? Você tem que se conhecer, tem que conhecer o seu estilo e o principal pra mim isso. Ter as coisas certas, né? A mensagem que você quer passar. Para, pensa e fala, qual é a mensagem que eu quero que os outros, olhando pra mim, eles pensam, sabe? O que eu quero que os outros pensem de mim só quando eu tô de fora? porque, assim, muita gente que te conhece, beleza, eles já conhecem você, não tem problema. Agora, todo mundo que você tá conhecendo novo, eles têm essa primeira impressão, o nosso cérebro, ele é muito primitivo. Eu sempre gosto de fazer uma analogia que é assim, você vê um cachorrinho na rua e ele é, assim, todo peludinho, ele tem o focinho redondinho, orelhinha baixinha, ele pode ser super bravo, tem um ordenho, mas o teu cérebro processa aquelas linhas e formas como um cachorro fofinho. Então, você vai tentar ajudar. Agora, se você vê um gajão, por exemplo, na rua, com as linhas retas, focinho alongado, orelha pra cima, sem pelo, gente, o cachorro pode ser um boce. É o cachorro de caça, né? Mas o teu cérebro, ele fala assim, perigo, 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 saia daqui. É verdade. E é exatamente isso que o nosso cérebro faz quando a gente olha pra qualquer pessoa. A gente faz análise de tudo. Então, o nosso cérebro, inconscientemente, sabe aquela coisa assim, ai, gostei dela, não gostei muito, nem conversou muito, mas alguma coisa... Alguma coisa me diz que não... Porque o cérebro, tem os teus traços sociais, a gente analisa, a gente analisa as tuas roupas. Isso aqui é o nosso pré-julgamento, não sem julgar, que a gente se bloqueia perjurativamente. Mas o cérebro faz isso porque a gente é primitivo, a gente quer saber se eu posso confiar em você ou não. Eu quero saber se eu posso falar com você ou não, se eu posso fazer negócio com você ou não. E as roupas, elas servem pra isso, justamente pra facilitar essa interpretação do nosso cérebro. Por isso que vocês têm que usar as roupas certas com a mensagem certa. E até pulando pra um outro ponto, que eu até ia deixar pra gente falar disso mais no final, mas eu acho que eu vou antecipar. Acho que a mulher, ela ter essa segurança, tanto na sua vida pessoal quanto profissional, porque durante muito tempo se disse, né, separe a sua vida pessoal da sua vida profissional. Eu, particularmente, sou da opinião que não tem como a gente separar. Nós somos uma pessoa só, a gente carrega as nossas referências, os nossos preconceitos, o nosso estilo de vida em casa é o que você vai imprimir na sua empresa, né? Se você é uma pessoa que mantém uma casa sempre organizada, a tendência é que as mesas da sua empresa elas serão mais organizadas, né? E aí, assim, quando a mulher, ela tem essa autoconfiança que ela vai imprimir isso nos negócios, ela consegue até melhor lidar com as situações do dia a dia, né? A gente tava falando no começo que você é mãe de três filhos. Então, você imagina se esse seu lado pessoal, essa questão da imagem, fosse bagunçado. Sim. E tudo ia ficar... O dia já começa bagunçado, né? Exato. A primeira coisa que eu já faço é acordo e vou me arrumar já. Porque parece que daí o meu dia é rende. É, eu acordo antes de todo mundo. Porque senão... O meu dia é rende. Então, assim, eu penso no que eu tenho que fazer no dia, né? Então, eu já vejo minha programação do dia e já passo exatamente qual é a massagem que eu vou passar no dia. Então, se eu vou pra uma reunião que vai ser um pouco mais séria, que eu vou conhecer pessoas novas. Ou se eu vou atender minhas clientes de coloração, então eu posso ser super colorida. Então, eu tenho que... A gente tem, né? Então, os objetivos e as tuas necessidades. Adequados. Adequados. E o legal também, por exemplo, é quando... Eu acho que a imagem, assim, ajuda muito em relação quando vem também queixas pra mim de ruídos de imagem. O que que é isso? Ruídos de imagem é quando a pessoa ela tem alguma coisinha que incomoda, sabe? Ai, tá aí, meu braço incomoda ou meu colo incomoda ou alguma coisa no rosto mesmo incomoda. E a gente... Todas as pessoas têm traços, né? Femininos e traços masculinos. Mulheres e homens. Todos têm traços femininos e masculinos. Então, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, ninguém me dá credibilidade, porque parece que eu sou muito menininha. Eu tenho, sabe? Meu rosto é mais fininho, meus traços são delicados. Então, o que que a gente pode fazer também pra ajustar isso, sabe? Então, isso também é super interessante, porque a imagem pode ser não só em relação à roupa, sábia ou externa, pode ser também relacionado a alguma questão facial, questão corporal que você tenha. E tudo isso... Primeiro, questão corporal, a roupa já consegue com certeza, com a roupa certa, você consegue esconder e mostrar o que você quer. É verdade. Você consegue fazer isso fácil. E em questão facial, é muito legal que eu faço também o face telling, que é justamente isso, são os traços faciais e o que a gente vê de ruído ou não. Então, quando tem alguém em uma questão dessa, a gente também consegue elaborar. e minimizar coisas que te... Na verdade, eu sempre... É porque, realmente, com a roupa é muito fácil, né? Muito, gente. Você coloca... Sabendo a roupa certa, o que você quer... E eu sempre falo assim, foca no que você tem de bom, não foca no que você não gosta, porque senão vai parecer que você tem um elefante ali olhando, você vai colocar assim, não, você tem que focar no que você gosta. Então, você olha no espelho, analisa, e essa é você, atualmente. Então, outra coisa, né, que sempre tem essas questões assim, não, mas tá, e daqui eu vou fazer uma dieta, e daqui um ano eu vou estar outra. Mas tudo bem, mas até daqui um ano você ainda tá, né, atualmente. Então, você tem que olhar no espelho e falar o que eu vou fazer agora. Sempre é um momento, sabe? Claro, temos suas metas, né? Sim, sim. Porque eu acho que tem que ter metas sempre. Sempre. E, Thay, fala um pouquinho, assim, como que você... Claro, não precisa ir nos pormenores de como você administra tudo isso, mas você tem a sua carreira como empresária, né? Porque você tem seus cursos online, depois a gente vai deixar o link pra vocês acessarem. Estão todos lá no Hotmart, né? Estão todos no Hotmart. E você é mãe de três filhos, três filhos ainda pequenos, né? Você é esposa, é influenciadora, né? Hoje você tem... Já tá com 30 mil seguidores, mais ou menos. Então, assim, tem uma carreira como influenciadora que isso toma muito tempo, né? Aparecer ali todos os dias, preparar o conteúdo. Ninguém vê o que tá nos bastidores. Quando vai pros stories, rolou muito estudo antes do que vai falar. Principalmente conteúdo, né? E principalmente do que você fala, né? Exato. Como que você administra tudo isso? A gente sabe que não existe fórmula, né? Eu acho que essa vai ser a sua resposta. Tudo existe. Mas como que você dá conta de se atuar? De visualizar, de passar conteúdo pras pessoas, levar seus filhos na escola, buscar, estar com eles. Eu faço isso todo dia. Então, em relação à família, acho que, claro, a gente vai aprendendo muito. No começo, quando eu decidi que, né, não, eu quero trabalhar com isso, eu amo demais, e cada vez foi dando mais certo, porque eu sempre falo quando a gente ama o que a gente faz, simplesmente vão abrindo as portas e a gente vai... Olha, não sei, eu fui simplesmente me engajando cada vez mais. E no começo, é como se fosse assim, eu tento manter o equilíbrio, mas eu sei que não existe um equilíbrio 100%. Tem vezes que eu tô, sim, trabalhando um pouco mais e acabo que as crianças, eu faço o que eu tenho que fazer com eles. Então, assim, não abro mão de levar e buscar na escola, levar nas atividades. Então, eu faço um planejamento. Então, por exemplo, de manhã até a 4 da tarde, eu tô trabalhando. Então, eu tento fazer tudo que eu consigo nesse tempo pra depois ficar com as crianças também, porque eu sou mãe e também tenho essa... Nem obrigação, gente, porque eu amo tanto estar com eles que isso me faz muito feliz também. Então, isso me faz bem também estar com eles. Se eu não tô com eles, parece que eu, sabe, tô deixando uma parte de mim também pra viver. Então... Mas também deixar de trabalhar não te deixaria feliz. Não, com certeza não. Então, é isso que a gente tem que tentar organizar o máximo que a gente consegue a agenda. Então, claro, vai ter semanas mais puxadas de trabalho? Tem, né? Eu sei que eu vou deixar um pouquinho mais eles de lado no sentido de vou ter que dar mais atenção pro computador, vou ter que fazer mais coisas, vou ter que fazer mais apresentações? Ok. Mas na semana seguinte, eu já tento puxar um pouquinho mais eles e perguntar. Então, assim, tem uns momentos também de qualidade. Então, todo jantar, a gente senta e a gente faz uma brincadeira sempre, assim. Ah, você prefere comer, sei lá, espaguete ou comer sorvete? Pra descontrair, pra gente conseguir, sabe? Sempre estar tendo esse momento de família junto. Então, pra mim, tem coisas que eu não abro mão, realmente, com eles. E... Porque eles são pequenos, né? Tem oito, seis e três. É, a gente sabe o que faz muita diferença. A gente tá presente, né? É, e trabalho é a mesma coisa. Então, eu vou tentando ajustar sempre na minha agenda. Então, quando eu vejo, essa semana vai estar bem carregada. Então, semana que vem, eu já tentei desafogar um pouquinho pra ficar um pouco mais com eles. E assim a gente vai. Não tem perfeição. Eu acho que... É, mas... Então, essa questão que você falou que não tem perfeição, eu acho que, assim, talvez a gente nunca alcance isso como sociedade, mas é... Porque eu acho que temos anos luz ainda pra isso. Mas é... O peso, né, que se coloca na mulher é de ela dar conta de tudo. E a grande resposta é a gente não dar conta. Não, com certeza não. Tem sempre alguma coisa que eu descoberto. Eu tô devendo sempre alguma coisa pra alguém. Não, alguém me mandou um ato e eu já falo ai, meu Deus do céu, eu já tô devendo alguma coisa. É, tipo assim, tá? Assim, gente, eu tô cedo, eu não vou entregar amanhã, mas eu troco depois, amanhã com certeza. Então, assim, tem coisas. Não adianta. A nossa vida, além de atarifada, né, porque a gente vai se colocando também, todos esses objetivos e metas e... Então, assim, claro, eu conto com o meu marido, mas é diferente ainda. Eu não sei se é porque a gente é mãe e eu não consigo abrir tanto mão. Mas o peso vem mais. Não adianta a gente... Esse relacionamento, né, que assim, eu pego pra mim, né? Eu já, tipo, eu nem quero delegar. A mulher tem essa característica, né, de não delegar. Deixa eu fazer porque eu vou fazer melhor. Se eu tiver que ensinar alguém, já vai demorar pra ensinar, deixa que eu faço, né? E aí a gente vai virando super poderosa, né? Exatamente. Que não tem essa necessidade. Que não tem essa necessidade, com certeza, mas a gente... E a gente dá conta. Mas eu melhorei. É. Eu não sei como, mas assim, acho que eu não te ajudo. para de me pedir pra fazer coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo. Eu sou homem. E eu acho que a gente tem que explorar essa nossa capacidade, né, de administrar tantas coisas ao mesmo tempo. É bem isso, que a gente é muito multitarefa. Então, enquanto eu tô aqui, a gente pensa que a coisa vai resolvendo e os, né, não desmerdeçando nisso de nenhum, mas eles realmente gostam de fazer uma coisinha... Eles são mais cartesianos, assim, né? Então, assim, é bem isso. Parece que confunde. Parece que se eu peço alguma coisa fora da agenda, parece que... Aí, você perdeu. É. E a gente só vai pondo, né? É verdade. A gente vai adaptando. A gente só aumenta. Então, acho que é isso. A mulher, ela realmente se adapta mais também a realidade. E é isso. Mas, assim, eu gosto muito de estudar. Eu leio muito, muito, muito. Então, assim, também tem... Por isso que eu falo de metas e objetivos. Quanto mais organizada você conseguir ser, mais fácil também vai ser pra você, né? No teu dia a dia. Então, eu tento me organizar muito e eu tenho, assim, minhas metas. Quer dizer, todo dia, antes de dormir, eu leio de meia hora a uma hora ali antes de qualquer tema que eu goste. Sempre gosto de aprender mais, saber mais. Ou ver, né? Eu posso ver podcast. Tem que eu amo de paixão. Mas eu amo. Otimizar o tempo no trânsito. Exato, né? Quando eu levo, volto, deixo as crianças à escola e volto. Toda vez no carro eu tô ouvindo algum podcast que vai agregando sempre. Agora você vai ter mulheres empreendedoras. Agora você vai ter mulheres empreendedoras. Então, realmente, acho que agrega muito isso na nossa vida pra otimizar. E a gente sabe fazer isso. Sim. A mulher, como eu falei, ela é multitarefa. Então, a gente tem muitos benefícios aqui. É verdade. Nós somos mulheres, temos muitas coisas. A gente gosta de fazer muita coisa. mas a gente dá conta. No final das coisas, né? De tudo, a gente dá conta. Por isso que, assim, tem que ter mesmo o Dia Internacional da Mulher. Mas com certeza. Tem que ter mesmo. Tem que ser muito valorizada. É isso aí. Muito. É verdade. Tá, e a gente, infelizmente, já tem que ir encerrando, mas eu queria, antes da gente agradecer, eu queria que você deixasse uma mensagem pras mulheres que estão aqui nos acompanhando. Você é empresária, você é empresária, você tem um marido também, né? Que é um empresário de uma empresa relativamente média a grande, né? No mercado, tem um posicionamento nacional. E você vive em casa, você sabe quais são as dores e as delícias de ser empresário. O empresário, independente se ele é homem ou se é mulher, é muito solitário, né? Todos os dias, porque você, todos os dias, tem que lidar com... Uma hora, a sua empresa não tá vendendo muito bem. Outra hora, o seu financeiro não tá 100% organizado. Sempre tem alguma coisa. Outra hora, tá faltando mão de obra. Então, assim, o empresário, ele é, todos os dias, ele é literalmente matar o leão por dia, né? Tem sempre alguma coisa descoberta. Então, como você vive tudo isso, você com certeza vai deixar aqui uma mensagem pras nossas mulheres empreendedoras. Com certeza. E é assim, o que eu vejo é que hoje em dia muita gente vê só o sucesso, né? Vê só o final e ninguém vê o que acontece no dia a dia. Então, é a mesma coisa do influenciador, quando a gente fala, né? A gente grava alguns pedaços do nosso dia, passa conteúdo, mas, gente, o contexto, assim, sabe? Tem uma rede de apoio também pra tudo isso. Então, isso eu acho... Tem estudo, a sua leitura todo dia. Exatamente. Pra saber o que vai passar ali. Exato, é. Então, assim, tem todo um contexto por trás, né? A gente lê livros de sucesso, por exemplo, mas, gente, pra pessoa chegar até lá, hoje em dia tá tudo muito imediatista, né? Mesmo com a imagem, por exemplo, a pessoa não tá satisfeita e, do dia pra noite, ela acha que vai mudar. Então, essa é a minha mensagem, que se você tá insatisfeita ou você quer mudar alguma coisa, comece, porque é só você que vai conseguir fazer essa própria mudança, sabe? É com a prática que a gente vai melhorando, é com a prática que o teu estilo vai aparecendo cada vez melhor, vai amadurecendo. E faça isso, pensa na mensagem que você quer passar, tá? Essa é uma das coisas mais importantes sobre, não é nem moda, nem tendência, nem imagem, é, literalmente, a mensagem que você quer passar pros outros, sabe? Assim, de, poxa, eu faço tudo isso, eu sou tão empenhada, por que será que, às vezes, não tô sendo valorizada? Às vezes, é uma mudancinha, sabe? Que você faz olhando pra você no espelho. Então, a mudança, como a gente falou, é de dentro pra fora também. Então, são as atitudes. Então, a gente, né, se você quer passar uma mensagem, tudo bem, hoje em dia a roupa ajuda. Isso a gente sabe, né? Que a pessoa pode tá toda arrumada e vai interpretar, mas se você começar a conversar com a pessoa e já vê que aquilo não cola, a roupa não vai te sustentar, tá? Então, é de dentro pra fora, essa mudança. Então, né, tenha essa consciência, pensa bem na mensagem que você quer e a roupa vai sustentar o que você tá sentindo por dentro. Então, tem que ser uma continuação tua. Olha, gente, isso aí é um... E, de novo, assim, eu quero muito reforçar que ontem mesmo eu fiz uma publicação no meu Insta do desfile da Balenciaga, que a Kim Kardashian tava com os adivinhos e tal. E aí, assim... Nossa, eu escuto tanta gente falar... Ah, essa questão de coloração, essa questão de imagem, essa questão de moda. É o que você falou, não é questão de moda. O se vestir, ele comunica muito. Então, a gente se preocupa tanto na comunicação visual da empresa, na sua logomarca, nas cores, no material gráfico, né, que você produz, apesar que tá cada vez mais em desuso, o material gráfico. Mas, assim, você tem que se preocupar com você. A sua imagem é, sim, a imagem da sua empresa. É, você é uma continuação, é literalmente isso. Tá, e muito obrigada. Obrigada a vocês. Eu fico muito, muito, muito feliz mesmo de você ter aceitado o nosso convite. Nossa, eu tô muito feliz mesmo de poder falar com vocês. Como eu te falei, eu sou uma seguidora sua. Eu não sou uma pessoa muito de tietar, assim, famosa. Mas influenciadores que são vidas de verdade, eu tieto mesmo. Depois eu vou tirar uma foto, vou passar. Então, muito obrigada. Obrigada a você. Muito sucesso pra vocês. Espero que a gente se encontre em outras oportunidades. Quem sabe quando o presencial voltar mais forte, a gente realiza um grande evento de mulheres empreendedoras. Claro, muito legal. Aqui em Curitiba, em todo o Paraná. E você, mulher, que está aqui nos acompanhando, seja bem-vinda à comunidade de mulheres empreendedoras. Esteja aqui com a gente, se inscreva na comunidade. Você vai receber as nossas newsletters, os nossos convites, tanto pra eventos online, quanto pra conteúdo, quanto pra outros podcasts. Os próximos, temos convidadas lindas, empoderadas, mulheres de sucesso, mulheres que estão aí há anos, né, numa jornada de sucesso. E eu tenho certeza que você também quer esse sucesso pra você. Então, venha fazer parte com a gente, tá bom? Tá aí. Super obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada. 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 Obrigada.